E vamos de pvp Eu no bão Nível 10 Eu no bão Nível 10 O poder Da espada O arco E o pau Tá comendo lá já E vamos pra cima deles Desses vagabundos Invade essa porra aí Caralho Os inimigos Tá vindo Segura aí Segura aí Segura a onda Vixi Eu tomei 300 aqui De dano Só vim Só vim É só vim Vai Só vim Seu escuropeira E faz o bagulho É guerra Fim O que é isso? Estou deitando um pelo Estou deitando um pelo Estou deitando um Estou deitando um Estou deitando um pelo Estou deitando um pelo Estou deitando um pouco Vê o tupilo, vê o tupilo, vê o tupilo. Vê o tupilo, vê o tupilo, vê o tupilo, vê o tupilo. Vê o tupilo, vê o tupilo, vê o tupilo. Vamo pra cima dos vagabundo, sem dótio. É tudo nosso. Vê o tupilo. Vê o tupilo. Corre, 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 vagabundo da ágil. Agora fodeu. Oh, pegar eles lá. Oh, foda que valeu. Oh, foda que valeu. Oh, fera. Ae, valeu, gente. Tamo junto, tamo junto. Olha a retaguarda aí, olha a retaguarda. Aqui, a merda tá tá indo aqui, hein? Olha a retaguarda aí, olha a retaguarda. 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 Olha a retaguarda aí, olha a retaguarda aí, olha a retaguarda aí. Olha a retaguarda aí, olha a retaguarda aí, olha a retaguarda aí. Olha a retaguarda aí, olha a retaguarda aí, olha a retaguarda aí. 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 o que de f*** baby pô, os cara tomaram pijama tá, caralho Deixa aqui a mereta apanhar, hein? Opa! Deixa aqui. 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 Porra. Deixa aqui. 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 Deixa aqui.